Olá, confira as ofertas de hoje, americanas.com.br, aqui no seu canal de ofertas e variedades, Sofia TV, no nosso terceiro vídeo do dia. Seja muito bem-vindo, deixe o seu comentário com a sua sugestão de produto e visite a nossa página sempre no final da noite para não perder nenhum dos nossos vídeos. Aparador de café Luanda RPM Móveis, R$ 170,91. Geladeira-refrigerador Brastemp Frost Free, R$ 375,00 BRM 45, R$ 2.179,00, 6x de R$ 363,16. Fritadeira Air Fryer AF14 Inox Red Mondial, R$ 269,19. Panela de pressão polida, 4,5 litros Panelux, R$ 27,55. Sanduíche de Grill Filco Press Inox Red, R$ 118,78, 5x de R$ 23,75. Aparador de café Retro 3 Portas, RPM Móveis, R$ 197,91. Geladeira-refrigerador Brastemp Frost Free, R$ 375,00, R$ 2.242,99, ou 6x de R$ 373,83. Cristalura com porta, garrafas e 4 portas, Móveis Bechara, R$ 396,38, 8x de R$ 49,54. Fono de micro-ondas Electrolux 20 litros MTD 30, R$ 341,05. Aparelho de jantar 16 peças Duralex Nadir, R$ 103,55. Rack Patrimar Topazio, R$ 233,10. Liquidificador Arno LN 70, R$ 120,55. Conjunto de assadeiras de vidro com tampa Marinex, 6 peças Rosas, R$ 109,99, ou 5x de R$ 21,99. Fogão de piso Glass 4 Bocas Bivolt Atlas, R$ 673,55. Aparelho de jantar e chá 20 peças Oxford Daily Luisa, R$ 187,05. Loco de giratório Flash Link 3 em 1, Refil Microfibra, Refil Tira-Pó e Refil Limpeza Pesada, R$ 69,99, ou 3x de R$ 23,33. Pipoqueira Pop Time Britânia B02, R$ 89,89, ou 4x de R$ 22,47. Aspirador de água e pó profissional Eletrolux, R$ 274,55. Aparelho de jantar e chá 20 peças Cerâmica Biona, R$ 147,15. Puff Multiuso com travesseiro 3 em 1 solteiro BF Colchões, R$ 135,91. Camarbox Conjugado Solteiro Ortobon Union, Ortopédica Espuma, R$ 229,41. Fogão de piso Glass Temp 4 Bocas Bivolt, R$ 774,87, ou 4x de R$ 193,71. Liquidificador PH 900 Filco R$ 103,55. Painel para TV Lucalian Móveis, R$ 449,10. Lixeira Aço Inox com pedal 12 litros Tramontina, R$ 105,69, ou 5x de R$ 21,13. Faqueiro Aço Inox Laguna, 91 peças Tramontina, R$ 292,85, 8x de R$ 36,60. Nescafé Douti Gusto Minimi Automática, R$ 284,90. Cooktop H 5 Bocas Vidro Bivolt Brastemp, R$ 431,91. Aspirador de Água Ipó Eletrolux, R$ 246,05. Perfume Lancome La Vie Belle Feminino, Orde Parfum 30ml, R$ 208,90. Aparelho de Jantar e Chá 30 Peças Biona, R$ 249,75. Fona de Microondas Eletrolux, 31 litros, R$ 534,99, 8x de R$ 66,87. Essas foram as ofertas de hoje, americanas.com.br. Lembrando que em virtude do furacão Dorian, o seu canal Sofia TV pode ficar alguns dias sem postar vídeo. Mas fora isso, a gente está aqui todos os dias lhe mantendo atualizado. O seu canal Sofia TV volta a qualquer momento. Eu agradeço muito a companhia. Não esqueça de compartilhar com quem gosta de oferta. Visitar a nossa página sempre no final da noite. Para garantir que você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada e até a próxima.